Olha, a temática principal é sobre a mulher. Daí, quando eu pedi à Câmara que me disponibilizasse o espaço, foi mesmo com essa preocupação que abrangesse o Dia da Mulher, na medida em que ela retrata um pouco o percurso da mulher, quer só, quer no sentido de acompanhada, e que tinha pertinência neste momento, e a instalação até é mesmo uma chamada, um alerta, por causa da violência doméstica, para as pessoas cuidarem das relações, outras para saírem das relações, porque realmente as pessoas estão um bocado, vive-se uma crise muito grande, tanto no feminino como no masculino, mas que se vive, de facto, uma crise grande a nível da violência doméstica. E como o Dia da Mulher, e a mulher é uma mulher-mãe, a mulher companheira, tem uma importância muito, muito, muito grande na sociedade. Porque, embora possam dizer que é patriarcal, mas muitas vezes, eu acho que é predominantemente, muitas das decisões são feitas pela mulher, para que ela saiba fazer as decisões e tomar as decisões certas, na altura certa. É mesmo assim um alerta, foi mesmo nesse sentido. E que técnicas é que usa? Olha, desde a tinta da China com aguada, a grafite, a pastel de óleo, acrílico, há aqui tudo misturado. E na instalação, são objetos do cotidiano, porque esses muitas vezes é que servem para as tais agressões, que estão camuflados, o aspecto de estarem alindados, ou com um laço, ou com um crochê, ou com qualquer outro tipo de coisa que o disfarce, é que às vezes a violência não é logo imediata. Portanto, essa questão das luzes, do silêncio, é para que as pessoas, no silêncio, saibam descobrir que as pessoas são vítimas, e as acompanhem, e as ajudem. E a instalação, é para que a pessoa também veja, muitas vezes quando se vem com falinhas mansas, é para depois, no fim, vir o pior a seguir. O que é que as pessoas lhe têm dito, nestes primeiros momentos da exposição aberta ao público? Qual é a receptividade? As pessoas a quem eu convidei, e que puderam estar hoje comigo, são pessoas que me compreendem, algumas nem sabiam que eu tinha estes trabalhos, e estão um bocadinho admiradas. Mas tem sido uma resposta muito positiva, e têm tido uma compreensão, portanto, e têm me dado os parabéns, e eu estou satisfeita com a opinião das pessoas. É a primeira vez que mostra, assim, ao público almarinense os seus trabalhos? Individualmente, é. Individualmente, já participei em outras exposições, uma sobre desenho anatómico em Belas Artes, também participei numa em Rimaior, noutra já na... não sei, olha, várias assim, com um trabalho ou outro integrado num grupo. Agora, individual, é a primeira vez. Há quanto tempo é que já se dedica a este hobby? Sempre desenhei. E depois pus os outros a desenhar, porque como depois na minha profissão, eu era professora do primeiro... fui professora do primeiro ciclo, e embora tivesse passado por Belas Artes, e não tivesse acabado o curso, faltava a geometria descritiva, não deu. Mas nunca reneguei o meu papel, e gostei mesmo, portanto, e realizei-me como professora. E a parte dramática, a parte de expressão plástica, todas essas expressões e a educação pela arte, foi sempre a minha forma de abordar, principalmente populações difíceis, onde tive a trabalhar durante muito tempo. Depois regressei aqui ao meu Ribatejo, que eu nasci na Chamusca, e a minha família era aqui de Almeirinho, e outra da Chamusca, mas tive 15 anos no bairro da Lata do Perior Velho. E para pôr meninos de etnias diferentes, alguns, principalmente de etnia cigana, que tem uma cultura de oralidade, tinha de ser a partir das áreas expressivas, senão não punham lá os pés, senão não punham o pé na escola. E foi assim, foi sempre um percurso de arte. Por os outros a fazer, e quando tinha tempo fazia eu.